É hora de dica feminíssima por aqui e vamos falar de Sililandro, né, gente? Nada melhor que vocês experienciarem comigo esse filé incrível da Sililandro. Não tem nada melhor do que a gente falar estando no próprio lugar. E hoje eu quero mostrar pra vocês, este aqui é o filé encanado com molho de gorgonzola. E tem um segredinho que o Bruno coloca nesse molho, que a gente não consegue descobrir, mas que é maravilhoso. Assimilando esse espaço incrível aqui na Inuita Garibaldi, esquina com a Feira Alemanha. Eu sou perdidamente apaixonada, porque tem pratos muito gostosos, todos preparados assim, com o maior carinho. idealizados pelo chefe Bruno, maravilhoso, que está à frente da cozinha. E esse filé aqui é de comer resano. Vocês não têm noção do quanto ele é gostoso. É um dos meus pratos preferidos. Mas a Sililandro tem um cardápio bem variado, com massas, com casquinha de cibir, com bolinho de peixe, com pastel de camarão. Enfim, são vários pratos, mas todos eles super bem preparados, nesse ambiente super informal. E gostoso aqui em Fortaleza. Perfeito pro almoço, pra janta, pro happy hour ou então pro seu evento. A Sililandro fica na Inuita Garibaldi, esquina com a Feira Alemão. E nós queremos você aqui.